Música Boa noite, estamos começando o programa Saúde Marília. Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimédio Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail Saúde Marília, arroba, unimedmarília.com.br O tema de discussão dessa noite, câncer de pulmão. O câncer do pulmão, doença rara no início do século XX, tornou-se a neoplasia mais letal em todo o mundo. Os tumores dos pulmões são diretamente relacionados ao tabagismo, 90% nos homens e 70% nas mulheres. E quando diagnosticados precocemente, podem ser submetidos à cirurgia, com resultados bastante satisfatórios. É o mais frequente tipo de câncer em todo o mundo, e sua incidência continua aumentando, apresentando um aumento de 2% ao ano na sua incidência mundial. Para discutir esse assunto, o Saúde Marília convidou o professor Paulo Eduardo de Oliveira Carvalho, cirurgião toráxico, tanto da Faculdade de Medicina de Marília, quanto da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, a Ulimar. Boa noite, doutor Paulo Eduardo. A nossa primeira pergunta, qual a importância hoje em se ter um estudo sobre o câncer de pulmão e a sua incidência em todo o mundo? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, né? Boa noite aos telespectadores. E vamos fazer uma breve discussão sobre câncer de pulmão, tentar esclarecer alguns aspectos, né? Eu acho que, talvez, esse nosso diálogo vai se resumir a uma coisa, o que é importante realmente em relação ao câncer de pulmão? Como você mesmo acabou de dizer, 90% dos pacientes são tabagistas. Hoje, o único fator epidemiologicamente comprovado, como sendo fator de risco para o câncer de pulmão, é o hábito de fumar, né? Provavelmente, existam outros fatores, né? Que contribuem para esse aumento da incidência do câncer de pulmão. Mas, nós ainda desconhecemos quais são esses fatores. Talvez poluição atmosférica, talvez algum fator alimentar, né? Uma vez que a incidência do câncer aumenta em todo o mundo, mas ela aumenta nas áreas urbanas, mas também aumenta nas áreas rurais. Então, isso é um problema, né? Em relação às áreas urbanas, existe um trabalho de um colega do Hospital das Clínicas, ali em São Paulo, um trabalho experimental, né? Realizado com ratos. E ele colocou alguns ratos vivendo lá na Avenida Paulista, em Viveiros, né? E estudou, após algum tempo, os pulmões desses ratinhos. E a conclusão foi de que, pelo simples fato de você viver naquele área da Avenida Paulista, corresponde a fumar 10 cigarros por dia. Então, talvez a poluição atmosférica, muito provavelmente, tenha também alguma relação com esse aumento da incidência no mundo inteiro, né? Mas isso ainda não é uma coisa que a gente possa afirmar com certeza. Professor Paulo Eduardo, existe diferença em relação ao sexo, mulheres têm mais câncer de pulmão ou homens, ou isso está diretamente relacionado aos fatores de risco que o professor comentava? Não, a incidência é diretamente relacionada aos fatores de risco. Aumenta tanto em homens quanto em mulheres, né? Existem vários tipos histológicos, ou seja, de células, diferentes na composição do câncer de pulmão? Então, aqui, né, um dado um pouco técnico, né? Talvez os telespectadores, talvez não tenham interesse para eles, mas quando a gente fala câncer de pulmão, nós estamos usando isso aí como um sinônimo, né? De um tipo específico de câncer de pulmão. Existem vários tipos de câncer, mas esse que é realmente um problema de saúde pública a nível mundial, né? É um tipo que a gente pode chamar de carcinoma broncogênico. É um câncer que começa no epitélio do brônquio. E muito, né, em decorrência provavelmente da agressão provocada, como causa conhecida, né, pelo hábito de pulmão. Então, quando nós estamos falando câncer de pulmão, nós vamos estar nos referindo a esse carcinoma broncogênico. Esse carcinoma broncogênico, ele tem alguns subtipos, né? Agora, em relação ao tratamento, todos esses subtipos são divididos em apenas dois grupos, né? Um grupo onde o tratamento é feito preferencialmente com cirurgia, e um grupo menor onde o tratamento é feito preferencialmente com quimioterapia. Qual seria o quadro clínico dos pacientes acometidos com o câncer de pulmão? Bom, esse é um problema. Como você falou no começo, né, da sua apresentação, o tratamento para o câncer de pulmão nos estágios iniciais tem um bom resultado. Agora, o grande problema é fazer o diagnóstico dessa doença nos estágios iniciais. Por que que isso é um problema? Justamente por conta do quadro clínico. O quadro clínico do câncer de pulmão é uma das coisas mais imprevisíveis dentro da medicina. O paciente pode ter um tumor, assim, em estágio avançadíssimo e não ter clínica quase que nenhuma. Em relação, né, existem alguns fatores interessantes. Alguns autores já estudaram a incidência dessas manifestações clínicas. O sintoma mais comum do carcinoma broncogênico, né, do câncer de pulmão, é a tosse. Mais ou menos ela está presente em 60% dos pacientes. Agora, esse é um problema, porque a tosse é um sintoma muito inespecífico. Todo mundo tem tosse por um ou outro motivo. E como a maioria dos pacientes são tabagistas e a faixa etária de incidência do câncer é na sexta e sétima década de vida, então, não é comum os pacientes valorizarem a tosse. Outros sintomas, fora a tosse, né, que podem ocorrer, seria o dor torácica, né, quando o câncer já está avançado, atingindo alguma estrutura da parede torácica. Isso aí ocorre em mais ou menos 10% dos pacientes. Sangramento, né, tosse com sangue. Esse é o sintoma que mais assusta os pacientes. E geralmente, quando acontece isso, eles procuram um médico. Só que esse sintoma, ele é muito pouco frequente. Vai estar presente em mais ou menos 5% dos pacientes apenas. Então, o problema, o problema, né, que provoca essa gravidade do câncer de pulmão, que hoje é a principal causa de mortalidade por câncer no mundo, né, o grande problema é que, quando ele começa a ser sintomático, né, geralmente a doença está num estágio de evolução bastante adiantado. E mais ou menos, né, na época do diagnóstico, isso não só no Brasil, isso não é falha de ninguém, né, mais ou menos na época do diagnóstico, em torno de 70% dos pacientes estão com a doença em um estágio bastante avançado. Esse é o grande problema. Existe a possibilidade de, ao se pensar no diagnóstico, como o professor comentava, essa neoplasia, esse tumor, já está apresentando disseminação em outros órgãos e o diagnóstico já ser feito em um estágio bastante avançado. Muitas vezes, né, e alguns colegas também estudaram essa questão. Mais ou menos, 66% dos pacientes, na época do diagnóstico, apresentam sintomas não relacionados com a doença no próprio pulmão, mas já de doenças localizadas em outras partes, doença avançada. Então, essa doença geralmente, esse é o problema das neoplasias malignas, né, o que diferencia a neoplasia maligna de benigna é o fato de que a neoplasia maligna, ela começa em um órgão e ela se dissemina para outros órgãos, né, ou vizinhos ou à distância. No câncer de pulmão, muitas vezes, o diagnóstico é feito por sintoma provocado pela neoplasia que começa a atringir um outro órgão, e não o pulmão. O pulmão, ele é muito pouco sintomático, nós não sentimos dor no pulmão, os sintomas pulmonares, o mais comum é a tosse, né, falta de ar, né, não é, é um sintoma muito pouco frequente no câncer de pulmão. Professor Paulo Eduardo, qual a importância da endoscopia, que já está sendo bastante utilizada nos últimos 20 anos na medicina, inclusive brasileira, para o diagnóstico dessa importante doença que é o câncer de pulmão? Ou seja, se consegue um diagnóstico mais precoce e um resultado melhor cirúrgico? A endoscopia é um exame a mais no diagnóstico, hein. O diagnóstico do câncer de pulmão, assim, para, primeiro, para diagnosticar câncer, é necessário você ter um fragmento do câncer, né, e o patologista fazer um exame desse fragmento e falar para a gente, olha, isso é câncer. Felizmente, aqui em Marília, né, nós contamos, assim, o diagnóstico nunca é feito pelo cirurgião sozinho, né, o diagnóstico final, quem dá é o patologista, auxiliado, né, pelo radiologista e pelas informações também provenientes do pneumologista e do cirurgião. Então, o diagnóstico é um conjunto de opiniões, mas o diagnóstico final, para a gente falar um diagnóstico de certeza, é necessário um exame histopatológico, ou seja, tirar um fragmento da lesão e estudar, né. A broncoscopia é um dos métodos, né, para se tirar esse fragmento. Então, é um exame bastante útil, realizado em quadro, assim, 80% dos pacientes, né, é um exame simples. Em 80% dos pacientes, a gente consegue fazer esse diagnóstico por esse exame endoscópico, que é bastante simples, né. O restante dos pacientes, são necessários outros exames, porque às vezes a doença não é acessível, né, pela localização no pulmão, não é acessível por endoscopia. Então, mas existem outros recursos, né, e o diagnóstico sempre é possível ser feito em 100% dos casos. E esses exames seriam a tomografia de tórax ou a ressonância nuclear magnética, ou ambos, para complementar o diagnóstico? A tomografia e a ressonância, e mesmo a radiografia simples, né, elas dão diagnósticos de imagem, né. Eles mostram... A extensão do tumor. Mostram, assim, todo diagnóstico em doença respiratória começa com uma radiografia simples do tórax. Então, todo paciente com sintoma respiratório que procura um médico, obrigatoriamente deve ser submetido pelo menos a uma radiografia simples do tórax, né. Aqui vale também a pena ressaltar, às vezes pode ficar essa pergunta assim, ah, não dá para fazer radiografia periódica para tentar fazer um diagnóstico precoce? Não, não é preconizado isso aí, depois nós podemos discutir essa questão, né. Mas sempre, todo diagnóstico começa com uma radiografia. A partir da radiografia, é que nós vamos solicitar, eventualmente, outros exames. Ou a tomografia, ou, né, A ressonância, né, magnética para as doenças torácicas, ela não é muito utilizada. A tomografia fornece, assim, as informações necessárias, né, melhor do que a ressonância no caso das doenças torácicas. Sal de Marília está discutindo, nesta noite, câncer de pulmão com a presença do professor doutor Paulo Eduardo de Oliveira Carval. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Sal de Marília e o seu bloco final. E, nesta noite, discutindo o tema câncer de pulmão com a presença do professor doutor Paulo Eduardo de Oliveira Carvalho, cirurgião toráxico responsável pela disciplina de cirurgia toráxica da FAMEMA e da Faculdade de Medicina da Unimar. Professor Paulo Eduardo, diagnóstico precoce no câncer de pulmão, mortalidade reduzida, como que se consegue, então, o diagnóstico precoce dentro desse tema bastante importante que é o câncer de pulmão? Esse é o grande problema do câncer de pulmão. Nós comentamos um pouquinho no início. Até o momento, nós não temos como fazer um diagnóstico precoce. Algumas formas já foram tentadas, foram avaliadas e foram deixadas de lado. Tanto é que hoje, né, não existe campanha para diagnóstico precoce de câncer de pulmão, apesar de ser o câncer que mais provoca óbito. Por que não existe campanha? Porque não tem um método adequado para fazer esse diagnóstico. Fazer raio-x periódico já foi tentado, não foi possível. Hoje, existem alguns estudos avaliando a possibilidade de fazer tomografia computadorizada periodicamente em populações de risco aumentado, mas também esses estudos não estão conclusivos e aparentemente não vão dar o resultado esperado também. Então, por isso que a campanha maciça no mundo inteiro é contra o tabagismo, que é o fator de risco conhecido e é uma doença que até o momento a prevenção é o melhor caminho, porque não temos, né, como fazer um tratamento muito adequado. Em estágios iniciais, o tratamento cirúrgico é a única opção, é a opção de escolha e os resultados são bons, né. 80% ou 90%, aqui no nosso, nós estudamos os nossos pacientes operados em estágio inicial e nós temos mais de 90% de sobrevida. Acontece aquele problema, né, apenas 5% dos pacientes são diagnosticados nesse estágio. A broncoscopia só é utilizada para o diagnóstico precoce e o tratamento, então, sempre será de abordagem cirúrgica? No diagnóstico precoce, sempre o tratamento é cirúrgico. quando o diagnóstico, é quando o tumor está em estágio inicial. Agora, a broncoscopia não é o mais importante. O mais importante é uma radiografia simples do tórax, né, e a partir daí é que se fazem outros exames, né. Como método de diagnóstico, a broncoscopia só é feita após um raio-x alterado, né, nunca antes. A radiografia de tórax, então, seria o padrão inicial ouro para o rastreamento do câncer de pulmão. Professor Paulo Eduardo, e a quimioterapia, qual a importância no tratamento coadjuvante ao tratamento cirúrgico? A quimioterapia é a grande esperança, né, do tratamento, uma vez que a maioria dos pacientes, na época do diagnóstico, já tem uma doença avançada e que dificulta o tratamento cirúrgico. Então, a grande esperança é que a gente possa ter um tratamento sistêmico e bastante eficaz, né. A quimioterapia, hoje, assim, existe um grande preconceito da população em relação à quimioterapia. Isso é até justificado, porque a quimioterapia é um tratamento relativamente recente, até na década de 70, 80, estudos retrospectivos, né, a gente olhando para trás o que aconteceu com os pacientes que submeteram à quimioterapia. Na verdade, a quimioterapia não ajudou os pacientes naquela época. Os pacientes, né, não mudou o prognóstico da doença. Mas, a partir da década de 80, a quimioterapia, ela vem melhorando consideravelmente. Hoje, as drogas têm menos efeitos colaterais e muito mais efeito terapêutico do que tinham as drogas daquela época. Então, a esperança é que nós, no futuro, venhamos a ter quimioterapia mais adequada, né. Mas, hoje, nós indicamos quimioterapia, né, para a maior parte dos pacientes e acreditamos que ela está trazendo algum benefício para esses pacientes. Além da cirurgia e da quimioterapia, a radioterapia pode ser aplicada conjuntamente ao tratamento, tanto a cirurgia quanto a quimioterapia? O tratamento, na maioria das vezes, na verdade, ele é multiprofissional, né. Todos os profissionais participam no tratamento do mesmo paciente. Tanto o radioterapeuta, quanto o quimioterapeuta, quanto o cirurgião. A radioterapia tem as indicações específicas, né. Ela é usada para tumores localmente avançados. A quimioterapia é mais para tumores que já se disseminaram sistemicamente, né, para outras partes do organismo. A radioterapia, ela tem um efeito semelhante ao da cirurgia. Ela age em um determinado local. Por exemplo, às vezes, o tumor, ele cresceu muito num local específico e invadiu uma estrutura que não é possível fazer a ressecção cirúrgica. Então, esse tumor, a gente chama de tumor localmente avançado. Para esse tumor, a radioterapia é uma boa alternativa. Existe possibilidade de cura de câncer com radioterapia. E seriam os ossos e talvez o mediastino, os órgãos mais pesquisados aí para se usar a radioterapia? Radioterapia, às vezes, é comum usar quando a doença atinge a coluna vertebral. ou o fêmur. Estruturas ósseas. Estruturas ósseas. E também o cérebro, onde a quimioterapia não é muito eficaz. A metástases no cérebro é mais comum irradiar. Existe a situação, talvez, a mais infeliz, em que, talvez, o estágio muito avançado em que o câncer de pulmão já tenha se disseminado para outros órgãos e aí se faria somente a quimioterapia. como é que ficaria a abordagem desse paciente que, infelizmente, está no estágio muito avançado? Tudo isso é feito dentro de determinados protocolos. A gente tem parâmetros objetivos para indicar cada tipo de tratamento. Existe uma escala, quando a gente vai tratar um paciente com câncer de pulmão, chamado escala de performance status. Então, é avaliado uma série de coisas no paciente. se o paciente é um paciente muito pouco sintomático, se ele é responsável pelo cuidado próprio, se é um paciente que ainda trabalha. É uma situação de paciente. Agora, existem outros pacientes, como a faixa etária de acometimento, já é uma faixa etária bastante avançada. Existem pacientes que já estão acamados, não deambulam, não tem, são totalmente dependentes. então, esses fatores devem ser considerados na hora de se optar pelo tratamento. Existem situações em que é melhor não usar nenhum desses tratamentos, porque seria desumano com o paciente tentar submeter um tratamento, tanto cirurgia, quanto radioterapia, quanto quimioterapia, são tratamentos que trazem algum transtorno para o paciente. Logicamente, que quando a gente indica o tratamento, a gente espera, se não vai curar, com certeza, a gente espera aliviar a carga do paciente, diminuir o sofrimento desse paciente. Mas isso tem que ser muito bem avaliado, para, de repente, a gente não estar infringindo um sofrimento sem ter um resultado adequado. Então, isso, mas isso existem, né, escalas, e mais o comum é esse índice de performance e status, né, que a gente avalia para indicar cada um desses tratamentos. O professor Paulo Eduardo é responsável pelo Ambulatório de Cirurgia Toráxica, tanto da Faculdade de Medicina de Marília Famema, e também responsável pelo mesmo ambulatório na Faculdade de Medicina de Marília da Unimar, só que este ambulatório é realizado no NGA, em que os pacientes são encaminhados das UBS para esses atendimentos. Gostaria que o professor comentasse a importância desse ambulatório para a população. Eu acho que é um ambulatório tanto lá o ambulatório do Mário Covas quanto o ambulatório da Unimar, eu acho que são ambulatórios importantes porque o tratamento do câncer, ele é um tratamento multidisciplinar, né, eu discuto o tratamento dos pacientes todos os dias com os oncologistas clínicos, com os radioterapeutas, discuto a questão do diagnóstico todos os dias com os radiologistas, com os patologistas, então é um tratamento assim, as condições para a gente tratar na rede pública são, aqui em Marília, são ótimas, eu acho que esses ambulatórios cumprem a função social deles e dão respaldo para os pacientes e eles não teriam outras alternativas se não fossem esses ambulatórios. Nós estamos chegando ao final e último bloco do Saúde Marília e nós faremos a última pergunta ao professor Paulo Eduardo o que espera então o futuro da medicina brasileira em relação ao câncer de pulmão e desde já agradecendo a presença do professor Paulo Eduardo que veio aqui ao programa Saúde Marília. A questão para o futuro é que o câncer segundo projeções da Organização Mundial de Saúde vai ser o principal problema de saúde pública até o ano de 2020 no mundo onerando sobremaneira todos os serviços de saúde por ser um tratamento caro multidisciplinar e que sobrecarrega muito o sistema de saúde a questão é prevenir é uma coisa câncer é melhor prevenir do que remediar em relação ao câncer de pulmão o conselho que a gente pode dar no momento é realmente diminuir índice de incidência do tabagismo essa é a medida no momento mais eficaz Saúde Marília está chegando ao seu final e contou com a presença hoje do professor Paulo Eduardo de Oliveira Carvalho cirurgião toráxico responsável pela disciplina de cirurgia toráxica da Faculdade de Medicina de Marília Flamema e da Faculdade de Medicina de Marília da Unimar Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail Saúde Marília arroba Unimed Marília ponto com ponto BR voltaremos na próxima semana debatendo outro tema de saúde e Saúde Marília discute saúde com ética profundidade e responsabilidade quem investe em saúde investe em qualidade de vida boa noite Satan e b cuid ?